O que é o papo de bater? Vamos 5 minutos pra pegar a amizade, vamos? Por que chamar a fecha pra mim na sota? Desenhe o meu doutor na sua boca Esperta não, rapaziada! Uma salataria, uma massa! Olha o seu grito! Você mesmo! Vai, vai! Mamãe, que esse beat é estranho Só faz o oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Mais um pouco! Olha o plebe! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Os cubículos quadrados que eu falo agora, né mano? Que formou um pão! É desse jeito que o baweb chega, já volta rimando nessa sessão! Enquanto eu fico assim com os bracinho, parece até um frenético doido! Diz o que eu falo, se liga, né mano? Do jeito que eu falo, já tá listo! Eu sou o rabi, eu vou rimar! Minha batida! Eu não falo nada com nada e me vítimas falando que eu como muita comida! Mas agora eu nunca roubaro do caralho! Essa é a equipe que eu prometi comigo na imitação! Eu acho que não é uma boa opção! Você vai perder perante a evolução! Vai perder durante a evolução! Mostra que hoje você é um fodido! Parece que você quer imitar o J.S. Daqui a pouco, meu mano, você fica aleatório! Sim! Piora! Mano! Você é só um idiota! Sei que hoje isso aí é improvisação! Improvisação é muito chacosa! Hoje é notório! Na trajetória eu passo pra você que o bagulho é mais crazy! Sabe por que? É aleatório! Porque a do DF é a que te dou hate! Sabe por que? Como é que eu te falo? Mostra pra você aqui na sessão! Você queria ser o baweb! Your Might! Isso aqui ... Só que ele tá lá! Tchau! Peor na imitação! A aí pour! Oh! Gabriel, nunca menino! O Otário vai lá pros Inglantes, ele fala pros Chinês! O meu deputado... E era pra ser só um valor diferente, ele faz o valor mais caro pra você, porque você é burro e inteligente. Ele é burro e inteligente, sua rima não vai até amanhã. Ele queria ser, sei lá, o Bruce Lee pegou o talismã e pensou que é Jack Chan. Claro, pode compreender, eu sei que nessa fita, meu mano, você quer compreender, mas hoje, mano, você não tem o seu entender. É que eu faço a métrica, por isso que eu tenho respeito. Não é talismã, é só congruência, por isso que eu sou o talismã de mileto. Então, você não sabe, parceiro, hoje eu te mato só com arco e flecha. Eu traduzi o que ele falou, só não vou falar, porque ele deu brecha. É acústico isso aí? É T pathinτο? É... Palme, go! Uou, uou! Palme já dá o negócio de você, o que é? Mostro pra você meu parceiro, hoje tu morre e não é poxa crush Sabe por que? Eu só Jack Chan, você tá parado na hora do rush Então agora eu mostro pra você qual que é o movimento Eu não quero ter o terno de um bilhão, sabe por que? Prefiro os corta-vento Você prefere os corta-vento? Na em Rima Lá, logo faz facina É que você não aguenta, é o corta-vento que vem com furacão Katrina Você quer logo levar, eu só tá travando Você é pior que a mulher do Gogo, o tradutor, tá bugando? Eu acho que você tá bugando Você não conta que respeita a firma Porque é furacão Katrina, mas como é demais igual irmão O furacão é Irma, você sabe, truta, baixa a bola Porque pra mim você é só cuzão, só que é Irma Não pode ser irmandade, na verdade o Irma na sacacidade tá custando igual irmão Cala tua boca né mano, isso que eu falo seu papo repele Ah, eu sou o furacão Irma, ah, eu sou o furacão Rochelle Furacão Katrina, aqui nessa rima tá vendo o parceiro que você empaca Esse MC é o mais rodado, deve ser o furacão que atraca Ou, pera um pouco, pera um pouco, basta você, esse que é o espeto É porque japonês come cachorro, furacão, cachorrinho no espeto É, cê, vai fazer um... É que até mesmo meu mano, bagulmose que se dilata Daqui a pouco você chama logo o Oseas, então você gosta de um rato vira lata Ó, então eu levo essa fita, vai entender Ele não sabe o que fala, só fala besteira Sinceramente eu quero que você se dane Falar que é furacão Rochelle, mas você errou o efeito lateral Na verdade é de tsunami, porque no cabelo dela é aquele penteado Porque na verdade você fala que é furacão, porque na verdade você tá jogando muito charoca Mano, vamos relembrar uns fatos Você enfia o espeto no cachorro Versão masculina da Mônica Matos É porque ela dá pra cobalo 10-0, 10-0 E aí, Jessiquinha E aí, Jessiquinha Eu, Jessiquinha da zona norte Não acho que precisamos de Boebs no Max Rabi, ZX Vamos para Boebs no Max Caralho, Mônica Matos Essa foi engraçada, pode ir pra mim Ai E aí, o André.